Mensagem para um dia melhor. Deixo que a água percorra o meu corpo. Deixo. Deixo que novos amigos apareçam. Deixo que um novo amor faça meu coração vibrar. Deixo que meus sonhos se tornem realidade. Deixo. Eu deixo, sim. Eu deixo para trás o que me faz mal. Deixo para trás os erros. Eu deixo para trás. Deixo para lá as pedras que atrapalham o meu caminho. Você me deixa. Você me deixa cuidar de ti. Você me deixa mostrar o quão bom eu posso ser. Você me deixa apresentar o meu potencial. Me deixe. Me deixe ser quem sou. Me deixe caminhar ao seu lado. Me deixe somar ao seu dia a dia. Deixo. Deixo que eu sou simplesmente. Deixo que eu seja. Assim. Eu. E assim. Eu deixo a vida me levar. Mensagem para um dia melhor.